Olá, olá, amigos. Um país em que políticos se assemelham e, por vezes, se tratam como nobres. Consequentemente, um país em que sujeitos das massas são tratados e, por vezes, se veem como súditos. A evolução disso, difícil, longa, árdua e complexa, deveria nos levar à condição de cidadãos. Mas não. A impressão mais clara nesse país é que, antes de nos tornarmos cidadãos, nos tornamos consumidores. Até mesmo no mundo da administração pública há quem diga que o cidadão é o cliente. Não é. E se para alguém o tratamento faz sentido porque cliente, em tese, é mais bem tratado que cidadão, o erro está exatamente aí. Cidadão é cidadão. Cidadão tem seu tratamento associado à lógica da cidadania, que, por vezes, está absolutamente ancorada na ideia do direito. Cliente não inicia sua relação com a escolha que fez pelo direito. O direito apenas media a condição entre o cliente e o fornecedor. Mas o cidadão, não. O cidadão é a essência do direito. Assim, cidadão é cidadão, dotado de direitos numa lógica de cidadania. Avança, democracia. Avança.